Vamos recarregar, achar um jeito de separar ele dos amigos. Não vamos fazer nada disso, vamos entrar no carro e vamos pra casa. O quê? Como assim? Ele tá montando um exército, tá armando alguma coisa. Tá só bebendo com os amigos, confia em mim. Aquilo é um ninho de doidos, escuta o especialista. Não vai querer chutar. Você é o único que não pode desistir. Por sua causa ele tá vivo e ela não tá. Mas que lógica invertida é essa? Por que a gente tinha que ter matado ele na hora que ele apareceu? Mas não? Você tinha que punir a Lily a longo prazo, não tinha? Mas foi ela que se puniu com uma estaca. Eu tô te observando há semanas, tentando ver um pingo que seja de arrependimento no seu rosto, mas não... Arrependimento de quê? Ela tava morrendo, Damon. Custava dizer uma coisa gentil pra ela? Eu não ia mentir pra ela. Eu só queria perdão. Você praticamente cuspiu nela. Ela não merecia o meu perdão. Por quê? Porque cometeu erros? Ou porque não escolheu o coitado em vez da Valerie? Tá defendendo ela como sempre. O anjinho. Você age como criança mimada. Um covarde. Teve a chance de acertar as coisas. Ainda tem. A viagem acabou, irmão. Quer voltar e arriscar? Vai nessa. Eu vou pra casa. Eu vou pra casa.